Na noite de ontem esteve acontecendo no Centro Social Dalvo Rossi, em Jauru, um evento para homenagear as mães da cidade. O evento foi realizado pela Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social do município. Mais de 200 mães do município participaram do evento, que teve uma programação especial. Mas antes de iniciar, as autoridades estiveram cumprimentando as mães e destacando em suas falas a importância de cada uma delas. Seguindo o evento, teve durante a noite apresentações como a do CRAS, sorteio de muitos prêmios, sem contar que a criançada soltaram a voz para homenagear as mamães. Mãe quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Uma alegria muito grande, muita emoção, né, de participar desse evento. Mesmo eu não estando aqui a minha mãe mais, que já partiu na eternidade, mas para mim estou sendo muito gratificado. Pelo presente, foi um privilégio muito grande que eu ganhei da primeira dama e o prefeito dessa cidade. Para mim foi muita alegria. As mães ficaram totalmente encantadas com tudo que foi preparado, com muito carinho, pela Secretaria de Assistência Social. Onde, além das homenagens, ofereceram um delicioso jantar para marcar esse momento especial, antecipando as comemorações do Dia das Mães na cidade de Jauru. Graças a Deus, a gente pôde fazer esse evento presencialmente, que o ano passado a gente só pôde fazer uma live devido à pandemia. E hoje eu estou muito feliz e grata, né, por todas as mães que vieram aqui presentes, por tantas mães que a gente pôde contemplar, fazer essa homenagem. Junto com a minha equipe do CRAS, da Secretaria de Assistência Social, pessoal do Conselho, toda a equipe trabalhando e todos mais da prefeitura que me ajudou. Nosso prefeito passarinho aqui presente, todo mundo contribuindo. É uma grande satisfação poder estar fazendo esse evento, estar proporcionando esse momento para as mães de tanto carinho, de tanta homenagem, de várias lembranças para as mães. É muito emocionante para a gente, porque depois de um certo tempo, sem nenhum tipo de evento, sem poder estar reunindo, esse depois de dois anos foi, assim, um primeiro dia das mães, que nós preparamos com muito carinho para receber hoje essas mães, que foi, assim, emocionante, porque a gente não esperava essa quantidade de mães, por estarmos ainda enfrentando uma pandemia. Mas, graças a Deus, superou as expectativas e nós recebemos nesse espaço, acredito que mais de 200 mães. Para o Secretário de Junto de Assistência Social, essa é a forma de agradecer as mães por toda a dedicação que as mesmas têm para criarem seus filhos. É uma satisfação minha, né, como Secretária de Junto, estar na gestão do Prefeito Passarim, juntamente com a primeira-dama, a Daiane. Nós temos uma equipe muito boa, graças a Deus. Nós virou noite aqui praticamente, foi até tarde da noite ontem, hoje começou cedo, não tem horário de almoço. Mas, graças a Deus, foi muito bom, deu tudo certo. E, mãe, a gente está aqui para homenagear ela sempre, eternamente. Mãe é mãe. E eu quero desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso Brasil, do município. Um abraço a todos. O presidente da Casa de Lei, Petronilha Nadeira, também esteve presente no evento e aproveitou a ocasião para destacar a importância dessas mães para a estrutura de uma família. O nosso Prefeito Passarim está de parabéns. A nossa primeira-dama, Daiane, também está de parabéns. Está conduzindo muito bem a Secretaria de Assistência Social. Tem uma equipe toda por trás aí, trabalhando, empenhando bastante. E, graças a Deus, após esse período pandêmico aí que nós acabamos de passar, e isso está proporcionando fazer isso, essa festa maravilhosa aqui para todas as mães, né? As mães não têm nem o que dizer, né? É a coisa mais maravilhosa que trouxe nós ao mundo. Parabéns, todas as mães. O evento ficará marcado na vida de cada uma dessas mães que puderam, através das homenagens, ver a importância de cada uma delas, seja na vida de uma criança ou de um adulto. Seu coração é assim Louro e desabrocha a cada manhã Fonte de amor que aceita em mim Deus te fez assim pra cuidar de mim Música 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 Música